Música Vai gente Eu tô filmando Olha aqui pra mim, dá um tchau Dá um tchauzinho aqui Valeu Cadê os caras do caia? Vai, levanta o remus 3 Aí mesmo, aí mesmo Aí mesmo Vai agora, levanta Levanta, levanta, levanta Levanta Show Agora Coloca o remo do lado esquerdo e empurra a água Aê Olha aí, olha aí, trabalhando com a neca do boy Valeu gente Obrigado aí pela chance, por conhecer vocês Valeu, valeu Valeu Valeu, obrigado Agora, agora, agora Vem remando E aí Amém. Valeu, valeu.